Novidades sobre os controles do PS5 e Xbox Series X, Homem-Aranha no jogo dos Vingadores, o que achamos da nova temporada de The Umbrella Academy e mais. Vem começar a semana conferindo as principais notícias do dia aqui no Daily Fix. A Sony e a Microsoft divulgaram hoje detalhes sobre os controles que serão compatíveis com a nova geração de consoles. E olha, tudo isso deu muito o que falar, porque as propostas das empresas são praticamente opostas. Do lado da Sony, foi confirmado que o controle de PS4 não será compatível com jogos exclusivos de PS5. Ou seja, o DualShock 4 só vai funcionar no novo console e em jogos que também foram lançados para PS4. Para games exclusivos da nova geração, seja first party ou não, será possível utilizar apenas o controle DualSense. Já a Microsoft revelou que todos os controles oficiais do Xbox One serão compatíveis com todos os games do Xbox Series X, incluindo os controles padrão, os modelos Elite e outros. Você confere mais detalhes sobre essas novidades, incluindo informações sobre os periféricos que vão funcionar no PS5 em br.gm.com. Depois do anúncio de que o Gavião Arqueiro vai estar em Marvel's Avengers, hoje a gente ficou sabendo que o nosso querido Homem-Aranha também vai ser um personagem do jogo. O Amigão da Vizinhança chegará na forma de conteúdo pós-lançamento e será exclusivo das versões do jogo para PS4 e PS5. Infelizmente, ainda não tem nem gameplay e nem mesmo uma imagem dele no jogo. Mas, de acordo com o estúdio Crystal Dynamics, a chegada dele contará com um evento dentro do game, que vai introduzir o herói ao mundo dos Vingadores. Assim como os outros personagens, o Homem-Aranha terá várias skins e habilidades únicas. Por enquanto, o lançamento do conteúdo está previsto para acontecer no começo de 2021 e será gratuito para todo mundo que tem o jogo base. Marvel's Avengers chega em 4 de setembro para PS4, Xbox One, Stadia e PC. As versões para PS5 e Xbox Series X chegam no final do ano. A segunda temporada de Dumbraella Academy finalmente está disponível na Netflix. Com 10 novos episódios, a série retoma conturbada e problemática a vida dos irmãos Hargreaves. Agora, por conta dos eventos da primeira temporada, os super-heróis desajustados terão que unir forças novamente para impedir outro apocalipse, mas dessa vez eles estão no passado. O IGN já assistiu a segunda temporada da série e contamos o que achamos no review. Mas caso você esteja curioso, pode comemorar, porque Dumbraella Academy está ainda melhor e muito mais divertida. Entre em br.gene.com para conferir a análise completa. E aí, alguém maratonou o Dumbraella Academy no final de semana? O que você achou? Conta aí nos comentários! A 343 Industries compartilhou uma novidade sensacional para os fãs de Halo Infinite. O multiplayer do novo jogo da franquia será gratuito para jogar. Por enquanto, não dá para saber muito bem como isso vai funcionar na prática, mas o estúdio prometeu que mais detalhes serão divulgados em breve. E vale lembrar que, recentemente, foi confirmado que o multiplayer vai estar disponível já no lançamento do game. Por fim, o estúdio revelou que o jogo vai rodar a 120 quadros por segundo no Xbox Series X. Halo Infinite vai ser lançado para Xbox One, Xbox Series X e PC no final de 2020. Para saber tudo sobre o jogo, é só entrar em br.gene.com. E o Daily Fix de hoje fica por aqui. Curtiu as notícias do dia? Então deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Um beijo e até mais!